Aproveitamos de volta para o calendário, infelizmente ontem não consegui gravar o dia 4, por isso vou aproveitar para gravar o dia 4 e o dia 5 na mesma vez, por isso vamos ver o que é que temos para o dia 4, parece-me ser uma cartinha e é, opa, e é sim senhor, um Ice QV, para quem não sabe, estas cartas a única coisa que tem de especial é que aqui tem um pequeninho floco de neve, ou seja, é uma stamp, que só se pode encontrar nestes calendários, o que é super giro, e no dia 5 temos nada mais nada menos que, a maravilha, um booster de Fusion, por isso vamos passar para a outra câmera para abrir este booster. Por isso vamos abrir agora o nosso booster de Fusion Strike, a ver se temos mais sorte do que no nosso booster de Evolving Skies, por isso começámos com um Melmetal Reverse E, parece-me ser alguma coisa, e é um Intellion VMAX, nada mau, por isso correu bastante bem este dia 5, por isso muito obrigado e até amanhã.